Oi, eu sou o Luan e hoje eu vim aqui trazer pra vocês que teve um espertinho aí que trabalha na pós-produção da Marvel e daí ele acabou soltando a sua opinião, o que ele achou do filme da Viúva Negra. Então você quer saber de tudo isso? Bora deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vai estar aqui na descrição. Bom pessoas, o filme da Viúva Negra é uma grande incógnita, pois um filme de uma personagem que já partiu dessas para melhor não é inteligente você fazer, a não ser que tenha um bom motivo. Espero mesmo que eles venham mostrar Budapeste, igual eles já vêm dizendo isso vários e vários anos. Por favor Marvel, não decepcione todos nós. Só que daí, o cara que trabalha na pós-produção da Marvel, o menino que sabe praticamente de tudo o que vai acontecer Então, ele disse assim, abre aspas Eu estou fazendo algum trabalho na pós-produção de Viúva Negra E é ruim, honestamente, isso é uma piada para a empresa inteira Onde eu estou trabalhando Eu não sei mais onde postar isso Mas alguém tem que saber que Lixo Fumegante é esse filme Fecha aspas Olha do que ele chamou o filme da Viúva Negra Lixo Fumegante Cara Só espero que ele não esteja correto Eu espero mesmo que seja focado em espionagem Que tenha essas coisas E mostre a Viúva Negra Tendo seu início Como que ela começou na SHIELD Seria muito da hora ver o Nick Fury Recrutando ela Como que ela era antes Aquela mulher fria Eu acredito que ela era uma mulher bem fria Quando ela começou Então, se eles conseguirem abordar isso Sem parecer algo chulo Muito bem Com os diálogos As debilidades dela E tudo mais Vai dar certo Mas se não Se for um filme por ser Só para poder Vamos fazer um filme aí da Viúva Negra Porque a gente não fez antes Se for para ser assim Aí vai ser ruim mesmo Se fizer de qualquer jeito Mas vamos esperar aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E me siga também Nas redes sociais Que vai estar aqui na descrição E fui!